O suposto pai do Heleno morreu em 2014. Ele até sabia quem era, mas nunca teve contato. A gente não tinha muito contato, né? Em princípio, né? Eu só via de longe. Minha mãe sempre falava que era ele, né? Mas sempre a gente ficava em dúvida com essa relação. Será que é ele mesmo? A mãe de Heleno teve um relacionamento com o suposto pai e teve dois filhos com ele. O mais velho foi registrado. Mas Heleno, o mais novo, não. Minha relação com ele foi o seguinte. Na verdade mesmo, eu gostei muito dele, entendeu? Ele gostou muito de mim, mas ele tinha a família dele. Ele tinha os filhos dele, entendeu? Aí o que acontece, né? Eu tive esse mais velho com ele, né? Ele foi, ele registrou, bonitinho, entendeu? Ele ia de sempre lá em casa, pegava ele, passeava com ele, entendeu? Aí ele inventou um casamento, entendeu? Ele casou com uma crente, entendeu? E no dia do casamento dele, ele estava comigo, entendeu? Aí foi onde é que eu gravidei desse menino. O nome do suposto pai é Manuel Pereira Vitória, que teve outros 22 filhos. Dois irmãos participaram do exame, que vai ajudar Heleno a colocar um ponto final nessa dúvida. Eu acho mais curiosidade, né? Tem que saber, né? Porque todo filho tem um pai, né? Eu não sei. Eu devo ter um pai, né? Eu tenho um pai, né? Essa curiosidade mesmo que eu quero saber, né?